olá, dá mais carinha aí tio, dá mais carinha aí tio, e o Tupã cara que ele tá aqui na Dona Lena ela fica lá assim ó, mas não vem, ó lá na janela, ó o rei leão do pedrão, a escopim, você é figura de marco chorrinha, eu não ganho, a orelhinha trava, ó, ela vai brincar, ó lá, ó estragar as flores, vai, azar, mas brinca aí pra nós ver aonde tem um cabelinho de mato, tá chorando, é a coisa mais linda que fica, né, olha que princesa mais linda, olha que coisa mais linda olha que coisa mais linda esses dois, oi Gigi, oi Gigi, oi Gigi, oi Gigi, oi Gigi, oi Gigi, bom dia, bom dia, mandiocada ô turma, hoje o dia começou com muita indecisão, imagina que eu falo disso aqui, porque antes tem que filmar isso aqui olha, aqui dentro fica mais escuro, vou até acender a luz, pra ver se pega melhor, olha quem tá aqui, oi Scobin, oi Scobin vem cá, bom dia, ô turma, deu tudo certinho, tudo bem, a Sol não tava aceitando muito Scobin aqui dentro do chalé a Dona Lena já chegou com bolo, o Wesley veio também, não ia pegar de serviço hoje, mas aí entra a questão da indecisão olha aqui, olha aqui, o jeito que ela tá aqui com o Wesley, o Wesley para o carinha, já cai com o Ninho e chama pedindo mais olha lá, dá mais carinha aí tio, dá mais carinha aí tio, eu tô com a cara que ele tá aqui na Dona Lena já tem um tempão que ele tá parado aqui, e turma é o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês também o bolo é do que? deixa a senhora falar, bolo de milho verde eu já comi um pedacinho, tá, um espetáculo olha que o Wesley me mandou a mensagem, isso entra na indecisão, que não é tal ah, eu vou deixar um pedacinho da conversa nossa hoje cedo aqui também, que eu vou deixar a da chuchu também mas turma, olha aqui aí, ontem o Wesley falou pra mim, né ó, vai subir eu, deixa eu apagar a luz turma, que tá sem sol tá carregando bateria o Wesley falou pra mim, ó, então amanhã cedo eu e a mãe e meu pai vão subir aqui pra ajudar e turma, tá desde ontem de madrugada chuvarada mesmo madrugada não, começou às 10 horas da noite foi às 10 horas que começou até antes das 10 um pouquinho, que eu acho que eu mandei o áudio pra chuchu devia ser umas 9h40, 9h30, que barulhão, que você não escuta o áudio direito e turma, essa é a indecisão, olha o jeito que tava ontem vou largar um pedacinho da conversa com a chuchu chuchu, chuvão, chuvão mesmo de vento caindo aqui e eu tô de dentinho escovado já, vou aproveitar esse brunheiro de chuva pra dormir, meu amor olha, tá um pancadão, um pancadão caprichado com chuva mesmo aí hoje cedo, já mandei a conversa, vou deixar um pedacinho da conversa nossa aqui, pode? pode, era umas 6h30 acho que era umas 6h30, eu tava editando vídeo já tinha falado pra você, chuvarada vou ficar na edição de vídeo aqui e aí mandei um áudio pro chuchu falando chuchu, chuvarada, acho que eu vou ajeitar as coisas e vou descer mais cedo pra cidade porque nós vamos pra cidade pra resolver uns trem pegar a pia, pegar o vaso sanitário pra poder acabar de finalizar esse banheiro instalar a caixa d'água, tudo certinho pegar o chuveiro velho, na casa da mãe do chuchu, da sogra tem um chuveiro velho lá, que nós vamos fazer a ducha com ele e aí eu fiquei nessa indecisão logo depois que eu mandei o áudio pro chuchu fui ele fora fazer um xixi tá tudo com xixi fui ele fora fazer um xixi eu ia ir pro céu, o céu limpando aí bostou um pouquinho, tô aqui ajeitando as coisas o Dona Lênin com o... Dona Lênin com o São Luís Dona Lênin com o Ezra gritar ele fora aonde casa? e turma, o tempo já começou a fechar de novo tem previsão de chuva pra daqui a pouco não sei mesmo se nós vamos pegar algum serviço se nós vamos só aproveitar um cadinho mas uma coisa eu vou querer mostrar daqui a pouco vou esperar um cadinho, turma que eu vou comer um pedacinho de bolo olha como é que fica escuro aqui dentro deixa eu ver se melhora um pouquinho o brilho melhorou nós vamos ali fora, turma porque a Sol já começou a dar aquela enturmadinha pra brincar junto com o Scooby o Scooby ainda não tá entendendo muito bem que é brincadeira só foi que nós vamos ali fora pra filmar essa turminha junto porque aí é o encontro que nós tava esperando o C foi meu companheirinho aqui um mês e meio, né? vinha jantar comigo a cada três dias de três em três dias eu descia lá pra pegar energia, pegar internet é que é mais carinho ela vai ficar pedindo o céu tava limpo ali tava olhando pra pedra tava até brilhando ela com a marca da chuva ainda pegou poucas vezes mas o que eu quero pegar direito que vai acontecer ainda que é mais ali em março final de fevereiro é aquele espancadão de final de tarde e o sol logo na sequência porque no final da tarde o sol vai tá chapando na pedra, né? agora de manhã ele tá oposto à pedra ainda abril, junho você vai ver como é que é essa pedra que tá vermelha no final do dia fica o céuzão vermelho pra baixo refletindo nela ali eu não sei se você sabe o porquê disso é, fica lindo, né? essa época da seca ali mesmo você pegar agosto, julho que pôr do sol vermelhão bonito mesmo é bonito, mas é feio ao mesmo tempo porque o vermelhão ali é poeira poluição que tá suspensa no ar porque a chuva quando ela vem você vê que nessa época tipo, tá aquela paisagem que você olha no horizonte tá embaçada as nuvens as montanhas no fundo você não vê as montanhas lá no Cubatão, cara teve uma época que teve aquela queimada no... como que chama? no Pantanal foi na época da seca que deu um queimadão no Pantanal e a fumaça veio aqui pro lado nosso cara, lá do Cubatão né, tamo aqui não tava dando pra ver que o Pedrão era pedra e a Pedra Branca sumiu sumiu mesmo você não via contorno durante a tarde você não via pedra no Pedrão, cara você via só um contorninho da montanha bem fraquinho de tão embaçado que tava a atmosfera né, tamo falando ali de sei lá, se foi em linha reta não dá 10km lá do Cubatão aqui pro Pedrão então assim, é bonito mas feio ao mesmo tempo, né? irmão Tocari seguinte o Tejubá tá mais perto aqui do Cubatão então 6km de linha reta ah, provavelmente tá né, tão na divisa depois eu vou pegar o Gomeps e bater o... a medição de distância pra ter uma ideia provavelmente tá a Marida Fê também tá aqui atrás pertinho lá de Tejubá da empresa eu enxergo a pontinha da pedra aqui em cima aqui atrás? aham aí dá pra me ver a previsão do tempo aqui e é muito doido, turma que pra quem vê, né a gente olha a pedra aqui esse paredão que sobe mas atrás não é um paredão que desce, não atrás é um... é terra, é pasta é uma parte mais planinha os dois tão começando o cabinho do Tupan não para aí tem que começar a correr daí quase ô Mandio Cadu já que não é válido aqui então porque ó vocês me dão licença que eu vou comer que eu vou comer um pedacinho vocês mimeu demais dona Liana tá louco olha lá sol querendo ó ela tá armando o bote com o escuro você pegou um pouquinho desse corredor? eu peguei um pouquinho olha lá olha lá o botinho dela eu adoro aqui o botinho vem sol, vem sol vem princesa vem brincar aqui fora ela tá querendo brincar ela tá armando o bote pra vir com ele vem escubinho vai lá brincar com a sol e mostra que você também é de boa que vai fazer carinho na bundinha pra você matar a saudade do carinho gostosinho vem tupa vem brincar Godinho sol ela vai tá na caminha com o rabinho abanando querendo vir mas ela fica lá assim ó mas não vem olha lá na janela olha lá vem sol a cabecinha na janela querendo é só pegar o celular pro filmar e para ô bobona vem brincar que eu sei que você quer brincar vem ê vamos ali fora brincar com o scubi olha vem cá vem vamos lá brincar com o scubi tem que jacu é muito bobo vem sol eu tô vendo só a pontinha do orelhinho pra cima ali e os seis dois vai tá muito mais tranquilo você vê que ontem estava naquela cheirando sim eu conheço isso aí como o bálsamo de árvore ele é muito bom pra cicatrização pra curar a pele ele vai ficar ele fica um arbustinho maior assim mesmo já ele dá uma sementinha assim grandona parece até um coquinho aí ele você quebra quando ele tá maior você quebra o galho dele ele tem um óleo mesmo por dentro aí você vai passando em cima do machucado tudo ele ajuda a cicatrizar pra caramba parece tudo com babosa o líquido que tem dentro ele é bem gosmentinho também mais oleoso as pimentinhas que vocês mandaram então tem uma aqui aqui lá do lado de lá esse aqui eu consigo mudinho pro senhor fácil lá na horta do meu irmão no jardim do meu irmão tem muito e vai caindo semente dando vai vindo cada vez que eu vou fazer pó da limpeza lá eu arranco um tanto dela em casa tem bastante de mudinho que caiu eu não sei como chama umas florzinhas roxinhas ela dá flor o ano inteiro quase na entrada do portão vai não é que dá flor o ano inteiro eu quebro é o ano inteirinho com flor aonde que caiu na beira da cerca tá cheio de mudinho ela é como que ela chama aquela folha roxa meio esbranquiçada é não sei que flor não é a vinca aí eu não sei o nome dela é a mesma que tem plantada lá na Lega não é não sei eu sei que ela dá flor o ano inteirinho ela é arbustinho assim rasteira como é que ela é é um arbusto as folhinhas individual mais larguinhas assim as folhas dela acho que é a vinca mesmo deve ser a vinca que vocês estão falando nossa tem um pezinho ela dá flor o ano inteirinho é porque a vinca bonitinha dela porque a vinca também o pessoal conhece como Maria Sem Vergonha aí tem uma outra que o caule dela é mais aguado que ela dá também fácil a Maria Sem Vergonha que essa é comestível a vinca já não é não essa pode comer a flor mesmo dela também olha o tanto de marca de unha do Scooby dos dois marcando tentando ver quem que marca território que é meu que é meu nossa mas tá caindo com a olha da baúga mesmo tá agora tem que dar a limpada pegar o bambu agora tá com duas lonas tá com aquela lona que já tava ela tá por baixo mesmo e essa maiorzinha que ficou por cima ó mas tá a senhora tá a senhora tá aqui embaixo tá vendo esses dias tudo tá despencando essa chuvarada e nossa senhora tá dormindo tranquilo tanto que tá chovendo não dormindo sem preocupação mesmo e a senhora tá acompanhando desde o começo quando tava montando o telhado agora a drenagem toda aqui do telhado o jeito que tá caindo eu botei os drenos aqui pra vazar do pneu pra direcionar a água tá um espetáculo tá funcionando bem demais até digo né passamos aqui acho que tinha entrado um pouquinho de água lá dessa parte aqui que não tinha você mandou não tava com os pneus trem na frente ainda né passamos com a rosa aqui aqui também deu um churrão deu mas eu quero fazer aqui né dona Helena ali eu vou melhorar aquele pedaço ali todo eu vou tirar a terra fazer nesse pedaço aqui ó acabar de tirar a terra e fazer uma arinha de fogueira fazer uma área de vivência pra ficar então eu vou nivelar então eu vou nivelar a garagem do Fusquinha a minha intenção é jogar ela aqui onde tá esses pneus aqui ó eu vou fazer a linha de pneu ligando daqui ligando até lá na frente tirar essa terra aqui daqui o degrau pra começar a ir pro lado da casa né até a terra daqui eu jogo pra baixo igual eu já vim fazer por isso que tá com mais barra ali porque eu tô arremessando terra pra cá pra vir nivelando se você for lá o terreno tá tudo aqui ele é todo desnivelado então até pra poder fazer alguma coisa botar uma cadeira fazer uma área de vivência que é ruim olha lá e passa por baixo é por aqui que é androide é bom eu ter visto aí fazer isso que é pra ficar esperto até caçol com tupã também é ô rei leão onde você vai ô ô rei leão do pedrão ah isso é figura de maio que churrinha do nada ele faz embadacer que vai ele pra cima olha lá ah isso que churrinha é figura de maio tá mandiocada enfim continuamos sem saber porque olha vou virar a cama pra mostrar pra vocês olha isso aqui não tem o que não tem meia hora o céu tava azulinho de novo já né amanheceu com chuvarada de repente deu o céu limpinho mas começando a limpar que foi até o segundo áudio que eu mandei pro chuchu agora olha o jeito que já tá o trem de novo ah lasqueira ô dona Helena você vai falar que tu vai descer já? eu vou deixa eu fazer o seguinte eu vou trocar o o bolo de potinho que aí você já leva o potinho que o potinho não se rouba não pode deixar aí outro dia sei lá não quer se trocar não não quer que troca já faz uma vez vai fartar o potinho pra guardar o feijão lá depois tem bastante agora o potinho não tá indo agora não tá indo não tá indo mais quanto ia que faltava não quando eu falei potinho nem de margarina não rouba na última descida lá eu cheguei nessa mãe falei o potinho que a senhora mandou o doce de figo pro chuchu é de margarina mas nem potinho de margarina não rouba pula escuro pula não não pula não você tá chamando vai escuro pula no colo do pai vai a cara que ele tá olha isso vai escuro pula ele tá com uma cara de não vou pular de jeito nenhum ai que gostosura enfim mandiocado deixa eu resolver o que a gente vai aprontar aqui então e aí a gente volta aqui pra continuar o vídeo ou indo embora pra cidade ou começando algum serviço o que foi princesa agora que o Scooby tá lá fora você vem aqui pra brincar olha vem Scooby olha lá o que passa sem vergonha abre o portãozinho pra ele e você entra que ele e o Caçol estão começando a engrenar as brincadeiras ei não adianta ele faz o que ele quer não é o que ele quer né quer ver? agora ele vem cagou e andou pra você também vem vai brincar Caçol lá vai ver como é que vai vir agora o Caçol o Caçol o Caçol é o que ele tá dando bota não ele tá difícil é turma já que não é vórter aqui se eles engrenaram uma correria louca aqui não é vórter aqui também porque não as duas vezes que eles começaram pegou o celular e eles pararam a Sol tá olhando com uma carinha de quero ir vem princesa vai brincar lá com o Scooby vai lá você também ô bobão por que que você tem que ir por cima das flores? por que que você tem que deitar em cima das flores? o pneu de lá a Sol já deitou em cima a lavanda já era ela tá chegando pro trás do Fusca ó a perninha no ar vai lá dá o zoom ó vamos ver se a Sol vai fazer os botinhos dela por que que vocês tem que ir em cima das flores? tanto lugar legal pra vocês irem esse chorinho do Tupã de querer brincar ó a Sol com os botinhos dela não aguenta esses botinhos dela ele não percebeu que é brincadeira ainda não a Sol tá doidinha pra brincar com ele ó vai começar os botes eu não aguento a orelhinha trava ó vai brincar ó lá pode estragar as flores vai azar mas brinca aí pra nós ver eu falo que eles ajudam as plantas a ganhar força eles ajudam as plantas a ganhar força que vai pulando em cima podando elas vão crescendo mais forte ó ó isso pisa bem em cima da lavanda mesmo ó lavanda tá até tortinha com o pé dele em cima que peso e aí princesa vai lá brincar chama ele pra brincar ele não entendeu que é brincadeira ainda não e chama ele que vai é mão de ocar né vamos ficar feitos bobos esperando eles brincar já tem 10 minutos que nós tá aqui ó vem aqui sai de cima da lavanda aí ó 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 ah turma dá que levar aqui então é mandiocada almocei dona lena com o scuba descer o Wesley tá ali fora ainda e turma já ajeitei tudo aqui fusquinha carregado tá fartando só as crianças tão aqui dentro eu ia falar eu ia falar tupando chorinho que ele sabe que não é tão indo aí ele fica assim cadê o Wesley ele tava na porteira já esperava ir embora aí turma tá o tempo inteiro tá eu com o Wesley prosiano aqui cai as gotinhas de chuva sai um tempinho de sol cai as gotinhas de chuva sai um tempinho de sol mas você vê que é um buraco azul no céu tudo nublado e olha olha a choradeira olha turma aí fala que mata não segura a água turma olha isso aqui aonde tem um cabelinho de mato tá chorando e a coisa mais linda que fica né só é a pera trabalhando isso aqui é meio dia não é aquele sol da tarde que ele vai tá mais inclinado e batendo o que que foi nós já tamo indo pra cidade você tá com saudade da chuchiche da chuchu é tem que ser em cima da flor olha que princesa mais linda olha que coisa mais linda olha que coisa mais linda esses dois ah espera aí tupã ô tupã aí tirei uma foto olha quem pisou aí de novo tem que ser em cima do alecrim tem que ser em cima da ilha da praia né tá certo eu planto pra nós tudo pra vocês poderem ficar ah mas que gostosura que tá essa cena vou fazer assim pra tirar essa foto aqui ó ah sol ainda pegou ela bocejando na foto e mandiocada é o seguinte agora é colocar a criançada dentro do carro nós vamos ajeitar dentro do carro não dentro do fusca porque eu não tenho carro eu tenho fusca é outro rolê baixa isso aqui não trancou agora trancou aqui turma tudo no jeio dentro do fusquinha abrir porta botar a criançada e bora descer aí chegando lá na cidade a chuchu provavelmente vai estar almoçando com a mãe dela mas a chuchicha vai estar em casa aí nós chegamos filmando a chuchicha lá juntinho então jocada vamos descer agradecido pela disponibilidade de ajudar mas hoje falhou hoje não deu hoje ficou com chuva mesmo semana que vem final de semana eu tô aí de novo tem que arrumar o arame na antena daqui eu tô olhando a base do pé da antena no arame farparo deu uma subidinha do gado ali provavelmente deu uma roçada embaixo porque senão muda a posição da antena a internet falha meu fiote vou deixar aqui também depois você deixa um abraço pra avó que eu vou vou ajeitar pra descer mesmo turma botar a criançada dentro do fusca trancar a porta do chalé e vambora lá na cidade a gente volta revendo a chuchicha e talvez a chuchu vamos ver se o chuchu vai estar em casa já depois eu mando a foto pra mim enfim manda a casa é bom chega chega a mandiocada já guardei esse chuchinho lá dentro belezinha até que o churinho ficou chuchu realmente não tá em casa agora é da ré botar o fusca dentro da garagem deixa eu fechar o portão ali que eu vou voltar pra nós filmar a decida e todo mundo se encontrando ó turma é gostoso demais o chuchicho você olha a maia um chuchadinho de barriga fazendo pra mim querendo carinho ai gostoso demais da compra peraí turma deixa eu pegar o tênis aqui pra mim o chuchicha chuchicha vai vai galera vai lá ver chuchicha você tava com o fusca lá em cima maia maria ó turma eu vou ter que checar a bota que eu não vou entrar com o pé sujo de barro não tá tudo sujo a bota com o barro grudado e pelo jeito aonde o tupã e a sal foram a salsinha tá lá no tupã aí não é lugar de fazer xixi ah que feiura vai vendo turma tem que dar pito mesmo pito ao vivo ele tem essa mania quando ele chega a primeira vez da Itaçu olha lá olha o fogo no rabo ali não é lugar de mijar não feiura oi gizinha oi gizinha oi gizinha oi gizinha oi hum que saudade cadê cadê essa mãe cadê essa mãe eu tô com saudade você também tá com saudade da maia é vem pra cá todo mundo vai dar briga vocês duas aí desce todo mundo vocês encrenqueiros cadê essa mãe sua mãe tá almoçando com a avó oi doidão mijão bagunceiro feiura olha aí que gostosura ah manjocada turma chuchu realmente tá lá almoçando na casa da mãe dela e manjocada descemos hoje domingão vou tirar o resto do dia pra dar descansada mesmo ficar no caso com a chuchu pra gente tá presente gostoso aqui também e terça-feira de manhã essa é a ideia amanhã juntar a pia juntar o vaso sanitário comprar o que for necessário juntar o que é necessário de coisas que eu já ganhei também e não é voltar pra Itaçu pra não é realmente focar no erguer os esteios telhado parede colocar o esgoto fazer o verme filtro e não é vão subir com tudo minha tia eu mandei no grupo da família falando que eu preciso de brita 1, 2 e 3 porque pode ser que tem um restinho de obra pouca coisa pro verme filtro aí uma tia minha tirania já virou e falou meu mu tem aqui em casa um carro de brita tá até na lata já facilitou o serviço num tanto então vamos buscar a brita vamos pegar a pia vaso sanitário talvez a sol que o Tupã fique dessa vez aqui com a Xuxu enfim deixa eu dar uma olhada aqui fora deixa eu abrir a porta aqui abriu quer ver como é que tá aqui embaixo isso o mato cresceu tá precisando fazer uma capina seletiva na grama de novo olha como é que destuou um tanto de tiririquinha de matinho de novo é turma vou ver amanhã pega no serviço uma manutenção aqui no canteiro do Xuxu também mas enfim mandiocada acho que um pouquinho do que eu tenho falado tirar o dia o resto do dia pra descansar mesmo são quase uma hora da tarde então vou tirar o resto do dia pra descansar a cabeça já vai em pensar em ligar o computador resolver algumas coisas não hoje eu vou tirar o dia pra mim uma jornada de me autocuidar pra eu realmente dar esse tempo pra mim né e turma se você sentir eu sempre comento aqui sobre a jornada do autocuidado tenho compartilhado das minhas jornadas nas lives nos vídeos aqui clica no link que eu sempre deixo no comentário aqui fixado no link tem a descrição do vídeo também você vai ser direcionado pra um outro vídeo onde eu conto um pouco mais da minha história conto um pouquinho das minhas jornadas e explico melhor tudo que tá lá dentro e como é que funciona a jornada do autocuidado tudo preparado com muito amor e respeito você tem a possibilidade de experimentar você tem sete dias de garantia então entra aí pra você conhecer um pouco mais que eu não vou me alongar aqui não vou descarregar o fosquinho tomar um banhão gostoso e vou nhacar nessa faca que é jorrada aqui turma beijo beijo ah mandiocado não esquece não compartilha também se tá fazendo sentido tudo que a gente tá compartilhando aqui uma forma que você tem de agregar e muito é compartilhando nosso vídeo também então chuche o dedão para compartilhar e vamos juntinho mandiocado agora eu vou mesmo tomar um banhinho gostosinho e vamos lá Obrigado.